Fala aí galera, tô aqui de volta, bom, eu já sei o que eu vou fazer, eu demorei tipo um minuto cara, é muita coisa, tá, tô zoando, eu quero dar meus agradecimentos a meus amigos e Sérgio Bang, Sérgio Bang né, espero que eu tenha falado certo, desculpa se eu falei errado, mas é sério, eu espero que sim. Tá, quero agradecer em Rico Bang, eu acho que vocês nunca viram no canal dele, hum, sei lá, é, hum, então agora, eu tô aqui pra fazer esses agradecimentos, porque como eu sei que eles são inscritos, tal coisa, bom, eu acho que o Rico, ele tá tipo, saindo, que ele me disse. Deixa, hum, então, eu só queria dar os agradecimentos a Lucas Pereira, eu acho, cara, não vou falar nada, bom, hum, desculpa, não, Pereira, hum, hum, é, ainda tô sem inspiração, só queria falar isso. Bom, meus agradecimentos a vocês e minha família, tem muita gente da minha família, ou pouco, não, não sei lá, hum, então, ó, calma aí, vocês me ouviram, não, ah, desculpa, desculpa. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, esperem que tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e tchau. Tchau. Tchau.